O Elon Musk tá por aí, salve Elon Musk! Elon Musk. Infelizmente, eu já não tenho mais confiança na maioria das mulheres, até as boazinhas são meio mau caráter, em alguma característica de sua personalidade. Sim, isso é verdade. E também por causa da fartura, né? Eu acho que elas têm uma grande, cara. É gigantesca. E o Elon Musk tem grana, sabe? Sim. Então, mano, deve aparecer pra elas pior do que você. Exato. Conheceu hoje e já quer um dinheiro. O cardápio delas também é gigantesco, meu irmão. Uma menina tá conversando com você, ela tem acesso a muitos caras. Teve um superchat que ele mandou pra mim num outro podcast, que eu fiz um corte e postei no Instagram. Todo dia dá B.O. com esse negócio. Tem gente reclamando. Do quê? Porque ele falou o negócio é o seguinte, que o problema do Brasil é que mulher rica é fútil e mulher pobre é promíscua. Uma coisa assim. Não, não é fútil, é problemática. Problemática, mentalmente. Sim, sim, sim. Eu acho que a mulher rica, né? Por ela ter experimentado também muitas coisas em vários outros sentidos, quando bate parte também da condição etária, ela faixa um pouco mais avançada, ela se torna um grande caos. É um grande caos. A saúde mental dela é muito complicada. Eu acho que a mulher pobre, por mais que ela se diverte mais. Sabe o quê? Eu acho que a mulher pobre, ela se diverte mais. É? É. Na vida dela, enfim, ela se diverte mais. A mulher rica, ela tem muito aqueles padrões, aqueles dogmas mais congelados. Então, ela precisa seguir aqueles dogmas. Por questão da família, por questão social, mas ela ainda é mais presa. Entendeu? Tanto que quando as ricas europeias vêm pra cá, elas se soltam. Você já ouviu isso daí? Elas vão pra, sabe, pra tudo quanto é lugar, elas se soltam. E acontece muito aqui também. Agora, assim, no Brasil que eu vejo, a mulher pobre, pra mim, ela é mais feliz, ela é mais interativa e ela aproveita mais a vida. Olha o que ele mandou aqui, ó. Algo que eu vou generalizar e pra mim é 100% certo. É muito comum as mulheres terem mania de mentir. E eu sou muito bom em perceber isso. Como lidar? Isso é verdade. A mentira é uma grande arma feminina, cara. É uma grande arma. Porque o que acontece é, mentira pra elas é monetização. Não, porque, como eu falo, elas estão conversando com você, elas estão com 200 outros caras. Então, elas nunca vão conseguir ser sinceras com 200 pessoas, 300 pessoas. E pra elas é muito interessante ter muitas pessoas, sabe? Porque são múltiplas opções. Assim, dei uma dica pra você, tá? Se você sabe reconhecer bem a ausência de sinceridade da pessoa e sabe que essa pessoa jamais teve olhos, tá? Vibrantes dentro de uma honestidade, uma sinceridade, isso é a face de todas. Isso é o mais importante. Eu acho que o cara, se ele ficar com uma vibra, um dia ele vai ser picado. Não sei se conseguiu me entender. Entendi. Eu já sei que você é uma vibra. Eu já sei que você é uma vibra. Por que eu vou ficar te dando chance se eu sei que você tá mentindo, cara? Entendeu? Foda. Foda. Foda.